1, 2, 1, super Música Agora o que me resta são os pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima não poder entrar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Ponte-se 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 Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Grito por seu nome Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Ponte-se 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 Não chores mais, meu bem, não chores mais, meu bem, não chores mais Basta você pedir que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente E quero viver a vida em bem ao seu lado Ser o amante, o amigo, o eterno namorado Basta você pedir que eu fico aqui Cry, baby, don't cry Não chores mais, meu bem, não chores mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar Hoje em quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar É triste acordar sozinho Encontrei seu bilhete Pedindo pra não esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim O mar não é sozinho O mar não é sufrer Osa agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Hoje em quando eu acordei E não vi você E não vi você E não vi você comigo E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho É triste acordar sozinho É super É super Osa agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Momentos que estávamos amando Momentos que estávamos amando É meu amigo, realização governo do estado do Pará Da Fundação Cultural do Pará Curta com a gente, essa live aí super maneira E você pode aproveitar, viu? Obrigado Obrigado Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você, aqui me diz bem Venha amor Venha por favor Estou querendo alguém como você, aqui Pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz Toda noite E não ter O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o mel Depois vem de mansinho querendo agredar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Venha Venha meu amor Venha meu amor Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você, aqui me acredito Venha dor Venha por favor Estou querendo alguém como você, aqui Estou querendo alguém como você, aqui Pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolar Fica como um ser É como um sonho A dor da vida E não ter Onde a situação mais apaixonada estou Ou lua que vem E traga ela Por favor É minha joia rara Mil pedaços do céu Fica como um ser É como um sonho É a dor da vida Por ver E não ter O meu amor Virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de mansinho Depois vem de mansinho Quero entrar pra cá Falando palavras unidas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar O meu amor Virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras unidas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar E não aceita esse seu jeito de querer me amar Não aceita esse seu jeito de querer me amar Os poderes Realização Governo do Estado Através da Fundação Cultural Do Pará Um beijo que um beija-flor beija Conecta de uma vitor Sorriso que um palhaço espalha Com um simples gesto de amor Um choro de alguém apaixonado Em busca de carinho Um choro porque a alegria é tanta Se é uma loucura Se é uma loucura amar Se é um pecado desejar Eu serei mais um pecador Porque amo você Se é uma loucura amar Se é um pecado desejar Eu serei mais um pecador Porque amo você Amo você Amo você Eu amo Amo você Eu amo Amo você Eu amo Amo você Se é uma loucura Se é uma loucura amar 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 Amo você, eu, eu amo Amo você, eu, eu, eu E você se foi de mim num dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se um dia alguém me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Fez tudo de bom e eu não tava nem aí Agora sou eu, sou eu Que choro por você Agora sou eu, sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu, sou eu Que choro por você Agora sou eu, sou eu Volta, vem me ver Eu te amo E você se foi de mim num dia lindo Que eu não acreditei que fosse pra valer Se um dia alguém me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e você se entregou pra mim Não estava nem aí Agora sou eu, sou eu Que choro por você Agora sou eu, sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu, sou eu Que choro por você Agora sou eu, sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca eu chorei por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia fosse sofrer assim Quando você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Chorei Por você, meu bem Como nunca eu chorei por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia fosse sofrer assim Quando você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Não quero mais saber de um outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que discute de alguém Oh, meu amor Chorei 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 Por você, meu bem Como nunca eu chorei por ninguém Chorei Chorei Não imaginei Que um dia fosse sofrer assim Que um dia fosse sofrer assim Quando você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou Que um dia fosse sofrer assim 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 Um, dois, três, quatro Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bole, revole, mexa esse corpo comigo Lance-me, lance nesse sorriso eu vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bole, revole, mexa esse corpo comigo Lance-me, lance nesse sorriso eu vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim A cada dia que passa eu fico louco por ti Eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Vem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bole, revole, mexa esse corpo Vem comigo Lance-me, lance nesse sorriso eu vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bole, revole, mexa esse corpo Vem comigo Lance-me, lance nesse sorriso eu vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bole, revole, mexa esse corpo Vem comigo Lance-me, lance nesse sorriso eu vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bole, revole, mexa esse corpo Vem comigo Lance-me, lance nesse sorriso eu vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim A terra está de volta E é pra dançar, é pra dançar Os Pantera Não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh baby, é o meu mundo sem fim Tudo que quero, teu amor só pra mim É tudo pra mim És tudo pra mim És tudo pra mim Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh baby, és o meu sonho de amor Juro, te quero, te dar meu calor És tudo pra mim És tudo pra mim És tudo pra mim E vem dançar Vem swingar Os Pantera Eu te convido pra dançar Com a banda Os Pantera Você está curtindo As vezes eu te anjo tão complicada Não consigo entender O que nos afasta Só aumenta a dor Um coração que sobe Tanto que você Se eu não te ver Se eu não te vejo Fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando em mim Quero que saibas Que em ti não pare de pensar Sem teu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixe Não me deixe meu bem Não me ilude Me alça Aquece meu coração Não me deixe nessa solidão Readindo o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção Você está curtindo? É, Os Pantera As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender O que nos afasta Só aumenta a dor Um coração que sobe Tanto que querer você Se eu não te vejo Fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando em mim Quero que saibas Que em ti não pare de pensar Sem teu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixe meu bem Não me ilude Me alça Aquece meu coração Não me deixe nessa solidão Readindo o fogo dessa paixão Quero te amar Quero te amar Conforta essa emoção Sem teu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixe meu bem Não me ilude Conforta essa emoção Não me deixe meu bem Não me deixe nessa solidão Reacende o fogo dessa paixão Quero te amar E as bandeiras do povo vão Vem dançar Vem dançar E quatro vezes eu falei pra você Levar a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera Eu já tô cansado De tanto vibrar pro furado Sem desculpa Eu já me perdi Agora tudo que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com uma livreira Qualquer Dançar Dançar esse branco Uma morena Faz Uma lourinha Saber Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber De você De você Não quero nem saber De você É final de semana Eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa Para a condição Dá só uma porta legal Camelota Seja de carro Ou até Eu sei que vou sair Agora tudo que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com uma livreira Qualquer Dançar Esse branco Uma morena Vai dar Uma lourinha Saber Não quero nem saber Você Não quero nem saber Não quero Nem saber Você Não quero nem saber Não quero Que você Não quero nem saber Não quero! Não quero! A nova da gente, a nova! Se liga no movimento Esse é o lançamento, hein, da nossa banda Busca nova dos Panteras Deixou-me afundando, sem você eu não viverei Essa coisa de tudo ou nada não tem me feito bem Eu preciso de você, perto de mim Senti teu amor, senti teu calor É fácil falar, mas vou te dizer Não sinto falta de ouvir, eu amo você O dia vai, a noite vem Você não está aqui, sozinho eu estou Baixei a guarda, você puxou o tapete Eu estava acostumada a ser alguém que amou O dia vai, a noite vem Você não está aqui, sozinho eu estou Baixei a guarda, você puxou o tapete Eu estava acostumada a ser alguém que amou Me dói quando abro os olhos e vejo Você não está aqui Até quando tem que ser assim O dia vai, a noite vem Você não está aqui, sozinho eu estou Baixei a guarda, você puxou o tapete Eu estava acostumada a ser alguém que amou O dia vai, a noite vem Você não está aqui, sozinho eu estou Baixei a guarda, você puxou o tapete Eu estava acostumada a ser alguém que amou Me dói quando abro os olhos e vejo Você não está aqui, sozinho eu estou Eu estou acostumada a ser alguém que amou Eu estou acostumada a ser alguém que amou O dia vai, a noite vem Você não está aqui, sozinho eu estou Baixei a guarda, você puxou o tapete Eu estava acostumada a ser alguém que amou O dia vai, a noite vem Você não está aqui, sozinho eu estou Baixei a guarda, você puxou o tapete Você puxou o tapete Eu estava acostumada a ser alguém que amou Eu estou acostumada a ser alguém que amou Quando abro os olhos e vejo Você não está aqui Até quando tem que ser assim O dia vai Os Panteras, música nova